Vou fazer uma pegadinha com esse peixe aqui, quero saber se você sabe que peixe é esse. Vou te falar o valor, porque o valor é o menor preço do Rio de Janeiro, como sempre. Tá aí, ó. Esse peixe é um peixe que fica com a coloração muito linda. Tem esses garfinhos aqui, ó, na nadadeira, que é o que vai separar o macho da fêmea. Cresce mais um pouquinho do que isso aí, pega uma coloração muito linda quando mimetiza no aquário. E, ó, R$3,00 no grupo carioca, como sempre, né? É um peixinho que o pessoal, geralmente, quando cria, dá aquela exclusividade pro plantado, porque mimetiza com as plantas e fica muito lindo, nada totalmente diferenciado. Não é um peixe que fica correndo muito, então dá pra você desfrutar da beleza dele, ó. A diferença do macho pra fêmea tá aí, ó. Temos vários casais aqui já, ó, num vídeo mesmo, não dá pra você ver. E se quiser pedir, 9640-55642, chama a gente no WhatsApp, pede que a gente entregue a qualquer lugar do Rio de Janeiro via Uber Flash. Mínimo pra pedido, R$50, tá? Tem que ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.